Oi gente, hoje vamos fazer uma pasta de leite ninho usando o açúcar em papal, o leite em talaque e gente, a gente vai usar o creme de leite no lugar do leite condensado. Essa pasta de leite ninho, ela fica mais gostosa, feito com creme de leite, não fica aquela pasta muito adocicada, fica na medida certa do doce. Gente, eu estou usando 400 gramas de leite em pó e vou usar 400 gramas de açúcar em papal, porque esse açúcar aí tem 500 gramas, então eu sei a medida mais ou menos de 400. E gente, eu vou dar uma mexidinha, mexer para unir bem o açúcar com o leite e eu vou colocar o creme de leite. Só que o creme de leite não vai usar todo, não usa o creme de leite todo, a gente vai usando, vai colocando de pouquinho. Eu sempre vou fazendo, misturando assim de lado, vou colocando, puxando de pouquinho em pouquinho, para que eu veja a medida certa. E vou, agora eu vou mexer com a mão e sempre colocando um pouquinho da misturinha. Gente, eu coloquei aí em cima do fogão, porque fica melhor de eu mexer, lá em cima da mesa eu estava mexendo muito o celular. Vou colocando o creme de leite aos pouquinhos e misturando de pouco em pouco. Gente, e essa pasta, ela tanto serve para cobrir bolo, como para fazer docinho também, aqueles docinhos modelados de todo tipo. Ela é muito saborosa, o sabor dela fica melhor do que com o leite condensado, nada contra do leite condensado, mas quem quiser usar o leite condensado pode usar. Quem gostar de uma massa mais doce, porque gente, com o creme de leite eu já acho que fica bastante doce, imagina com o leite condensado. E outra dica, vocês também podem usar, no lugar do creme de leite, no lugar do leite condensado, vocês também podem usar o leite de coco. Gente, com o leite de coco também fica uma delícia. Tanto o leite de coco como o creme de leite, ele tira o sabor, o sabor não, aquele doce, aquele adocicado demais, porque a maioria dos bolos já é muito doce. E quando coloca a pasta muito doce, não fica muito bom. Então, gente, ela já tá dando um pontinho, ó, eu vou sovando ela bastante, pra ela unir. Você vê que ela já tá pegando, é... Ela tá pregando na minha mão, porque... Ela tava um pouquinho mole, mas era pra mim ter de lavar a mão e ter voltado. Ó, aí você vê que ela já tá limpando a bacia. Quando ela começar a limpar a bacia, é porque ela já está no ponto, ó, tá vendo, ó? E chega um, ó, aí... Chega uma hora que ela não gruda mais na mão. Ela fica bem facilzinho de trabalhar com ela, não fica muito pesada. Fica uma massa bem elástica. Aí vocês podem tingir ela. Gente, e eu vou colocar ela, é... Que essa massa aí eu vou cobrir um bolo. Eu vou colocar, deixar ela num saquinho plástico, aquele saquinho plástico. Ela, enquanto eu termine de fazer o bolo, eu vou deixar ela descansando. Olha, como ela fica boa, gente. Bem maciazinha, gente. E espero que vocês tenham gostado dessa pasta de leite ninho, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau.